Quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como é bom começarmos nosso encontro com a palavra lendo as palavras de Jesus. Seja bem-vindo. Estamos estudando todos os livros da Bíblia. Atualmente estamos estudando o Sermão da Montanha, do Evangelho de Mateus. Você é nosso convidado a subir no topo da montanha para ouvir Jesus falar sobre como podemos ser parte de sua resposta e solução para o povo e não parte do problema. Ele quer nos ensinar a ser sal da terra e luz do mundo. Lá no topo da montanha Jesus nos mandou olhar para dentro de nós mesmos através das bem-aventuranças. As quais só Deus pode pôr em prática em nossas vidas. Jesus também nos mandou olhar ao redor e nos ensinou sobre a justiça nos relacionamentos com outras pessoas. No capítulo 6, Jesus nos mandou olhar para o alto. Há algumas lições espirituais que nos tornam sal da terra e luz do mundo. Chamei-as de disciplinas espirituais, de disciplinas do discípulo. E é somente olhando para cima que poderemos nos equipar para olharmos para dentro e ao redor como realmente deve ser feito. A primeira disciplina vertical citada por Jesus no topo da montanha é a disciplina de dar. Nós a vimos no programa passado. A segunda é a da oração. Você tem, tem de saber orar. Não há como ser parte da solução de Cristo para os problemas de toda aquela gente lá no sopé da montanha se não soubermos orar. Você não consegue nem resolver os seus próprios problemas se não souber orar. Para ser um discípulo de Jesus Cristo é necessário saber orar. Tem gente que não sabe orar. Os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse. Tem gente que nem vai a reuniões de oração porque na verdade diz que não sabe orar e que poderia ficar constrangido. No primeiro retiro espiritual realizado por Jesus, ele ensinou o povo a orar. E quando Jesus ensinou essa disciplina, quando Jesus ensinou a disciplina da oração, ele falou a mesma coisa quando ensinou sobre o dar e sobre o jejuar. Jesus ensinou que dar, orar e jejuar são disciplinas espirituais praticadas verticalmente e não horizontalmente. Eu explico. Quando você ora, você ora para Deus. Você não conversa com pessoas, mas com Deus. Portanto, sua oração é vertical. Uma vez ouvi uma senhora orando assim, Senhor, tu sabes como está escrito em Romanos 6, 23 e em João 3, 16. Depois da oração, o pastor lhe disse, Será que Deus sabe todas as referências da Bíblia? Ela respondeu, Ah, claro que Ele sabe, mas quem não sabe são os outros. Com quem você fala quando ora? Oração não é pregação. É conversa com Deus. Ela estava citando os versículos da Bíblia ou as referências para as pessoas que estavam à volta dela. Isso está errado. Jesus falou que se realmente quisermos conversar com Deus, devemos entrar em nosso quarto e fechar a porta. Aí então fale com Deus que está em secreto e Ele o recompensará. Esse quarto pode ser qualquer lugar, até mesmo o seu carro. Mas cuidado, não vai fechar os olhos enquanto está dirigindo, enquanto ora e dirige, né? O importante é saber que você está num lugar onde só Deus o ouve. Onde você não vai ficar falando palavras para impressionar ninguém. Você não tem ninguém mais para impressionar além de Deus. Depois que Jesus nos ensinou que a oração é uma atitude vertical, Ele nos ensinou a orar a oração que chamamos de oração do Pai Nosso. Ele disse, quando você orar, ore assim, assim e assim. Os antigos rabinos costumavam dar uma lista de pedidos de oração para que as pessoas soubessem o que orar. Bastava seguir aquela lista e pronto. Jesus também fez uma coisa parecida. Você vai entender melhor o que estamos falando. Nessa oração do Pai Nosso, há uma lista de sete pedidos. Três desses pedidos são providenciais e quatro são pedidos pessoais. Jesus nos manda começar dizendo, Pai Nosso. O Velho Testamento afirma que o Senhor é o meu pastor. E o Novo Testamento diz que Deus é nosso Pai. Nos dois casos, Deus é pessoal. Jesus nos mandou falar com Deus como falaríamos com nosso Pai. No livro de Gálatas aprendemos que quando nosso coração está perto de Deus, chamamos por Ele como um Abba Pai, que significa meu Paizinho. Tanto Paulo como Jesus nos ensinam a orar como filhos. Jesus nos ensinou a orar ao Deus Pai. Depois dessa introdução, a oração deve possuir três pedidos providenciais. Seu nome, seu reino e sua vontade. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é a essência do que Ele é. Por isso, nessa oração, estamos dizendo o seguinte. Senhor, quero viver de uma maneira que o Senhor seja revelado através do meu modo de vida. E através das minhas atitudes, as pessoas o conheçam e o santifiquem e o reverenciem. Depois vem, vem ao teu reino. Isso quer dizer, Pai, não estou construindo o meu próprio reino. Quero que o seu reino venha e quero que as pessoas conheçam a essência do que o Senhor é e o façam o rei de suas vidas. Jesus parafraseou esse segundo pedido providencial com o segundo pedido. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Com isso, estamos dizendo. Somos apenas vasos terrenos e eu quero, Pai, que através do modo como vivo, sua vontade seja manifestada e feita nesse vaso que sou, da mesma forma que é feita no céu. Dessa forma, estamos orando. Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar e Deus em primeiro lugar. Como você pode perceber, essa oração não tem nada a ver com aproximar-se de Deus com uma lista de compras que você vai recitando para Ele. Você começa a oração dizendo, Senhor, o que é importante para o Senhor é importante para mim. Uma vez estabelecida essa prioridade, você começa a fazer seus pedidos pessoais. Dá-nos hoje o nosso pão. O que significa orar? Dá-nos. Você pede pão que simboliza nossas necessidades. O pão que você precisa é apenas para a sua necessidade de hoje. Dá-nos hoje o pão. Isso quer dizer, um dia de cada vez. O próximo pedido da oração do Pai Nosso é Perdoa as nossas dívidas. Na maioria das vezes, não mostramos para as pessoas o nome de Deus. Deixamos evidente nosso modo de vida e não o reino de Deus. Sua vontade não é manifestada em nós, nem através de nós, como o é no céu. Por isso, temos que orar. Perdoa. Perdoa-nos, Senhor. Eu estava errado? Desculpe-me. E uma pergunta. Você me perdoa? Prestaram atenção? Essas palavras são importantes. E os homens, muitas vezes, não conseguem dizer, não dizem. Vou repetir. As palavras são. Eu estava errado. Desculpe-me. Ou então uma perguntinha. Você me perdoa? É impressionante. Impressionante. Isso se aplica às mulheres também, mas é pior entre os homens. Como eles têm dificuldade de usar essas palavras? Se eu perguntar para um grupo de homens se eles acreditam em perfeição, eles vão me dizer não. Então, por que eles nunca dizem? Eu estava errado. Você me desculpa. Me perdoa? Sabe por quê? Ah, porque eles são machos, né? Algumas mulheres, por outro lado, nunca perdoam e nem pedem perdão também, claro. Nessa oração, Jesus ensina aos seus discípulos. Se você não perdoar, ah, você não será perdoado. Na oração do Pai Nosso e numa parábola sobre perdão, que Jesus vai ensinar mais à frente, Ele diz que você vai receber perdão na mesma medida que perdoa outras pessoas. Quem você pensa que é para não perdoar ninguém se já recebeu tanto perdão? O próximo pedido pessoal é, e não nos deixe cair em tentação. Podemos interpretar esse pedido da seguinte maneira. Pai, se o Senhor guiar meus passos e eu segui-lo dia após dia, eu não vou me confrontar com a tentação. Por isso, guia-me para que eu não enfrente a tentação. De acordo com as Escrituras, nós não somos fortes. Uma vez, uma vez enquanto Jesus orava, seus discípulos caíram no sono. Jesus os acordou e disse que eles deveriam ter ficado orando para não caírem em tentação. Se você soubesse como a tentação é forte, passaria a noite orando para não cair nela. Segundo as Escrituras, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que a possam suportar. Quando eu era um pastor jovem, um adolescente me perguntou o que deveria fazer para não cair em tentação quando estivesse enroscado com sua namorada dentro do cinema. Eu respondi, Ora, siga o conselho da Bíblia e fuja. Nós não somos fortes e a Bíblia nos ensina que devemos fugir das situações de tentação. Por isso, ore a Deus todos os dias. Senhor, não quero ser tentado. Por isso, guia-me para que eu passe longe da tentação. Esse é o motivo para o terceiro pedido pessoal. Não nos deixe cair em tentação. Ora, interessante o rapaz veio perguntar como não cair em tentação. Mas ele estava lá dentro do cinema. Com uma namorada, só. Estava buscando a tentação. Estava chamando a tentação. E estava com vontade de cair nela. A melhor coisa a fazer é fugir. E o conselho da Bíblia é exatamente esse. O outro pedido pessoal é, Livra-nos do mal. Esse é o quarto pedido. Quando falamos do mal, estamos nos referindo ao diabo mesmo. Nosso pedido deve ser que Deus nos livre do poder de Satanás. Então, repassando, vamos lá. Os pedidos pessoais são, Dá-nos, perdoa-nos, Não nos deixe cair, E livra-nos. Acho que eu só aprendi o que significa teu é o reino. Quando pude dizer sobre um trabalho que eu havia começado, Havia 23 anos. Toma, Senhor. É teu. Nunca me pertenceu. O poder veio todo de ti. A glória é toda tua. O resultado te pertence. A maioria das lições bíblicas que aprendemos, Aprendemos por experiência própria. 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 Aprendemos por experiência própria.